E aí meu povo, tudo certo? É, vocês votaram e a seleção da oitava rodada da Série C tá no jeito, tá pronta. Vamos conferir como que ficou. Piane Sola no gol, goleiro da América de Natal, realmente fez boas defesas. Lateral direita, Lucas Marques do Remo. A nossa zaga ficou com Jean-Pierre do América de Natal, realmente fez um bom jogo, fez um jogo seguro. Ao lado dele, Salazar do Confiança, subiu lá no alto no jogo aéreo, onde ele é muito forte, pra empatar a partida contra o Náutico já nos minutos finais. Tito no lado esquerdo, na lateral esquerda, jogador do Ipiranga. De volante, Jimenez do Amazonas, esse volante paraguaio tem sido um dos destaques da equipe. Mais à frente, como meio campista, Rodriguinho do Remo. Ao lado dele, Souza do Náutico. No empate contra o Confiança 2x2, os dois gols foram de Souza e que dois golaços, né, cara. Souza é especialista em bola parada, tem feito uma boa Série C com sua experiência, com a sua qualidade, joga muita bola. O trio de ataque ficou pesado, cara. Pedro Vítor do Remo, no Robin brasileiro, né, com as suas jogadinhas de fora pra dentro, sempre fazendo e deixando os seus golaços nas nossas rodadas. No outro lado, Rafinha do América de Natal. Esse, inclusive, foi eleito o craque da rodada. Vocês votaram e deu ele. Fez os dois gols da vitória do América de Natal sobre o Brusque. Pra fechar esse time, Sassá Loteli, cara. É o artilheiro da Série C e não só da Série C. Artilheiro das quatro divisões brasileiras com nove gols. Tá muito bem o Sassá, né, cara. Muito bem fisicamente. Tá querendo mesmo. Fazedor de gols pelo Amazonas. E fechamos assim. Ficou assim a nossa seleção da oitava rodada da Série C, que foi votada por vocês.